bom nessa salve rapaziada do canal e hoje trago para vocês a fez e 600 com escape wr fizemos essa substituição e hoje eu vou trazer para vocês tudo que eu tive curiosidade quando tentei comprar um escapamento e a primeira pergunta que a gente se faz sempre é se a moto vai falar mais forte e ou se ela vai ficar mais baixo o barulho no meu caso eu senti que o diretão com certeza ele é mais alto sem sem dúvida o escapamento direto já saindo ali no difusor ele venceu o escapamento com um volume mais alto porém o corpo se eu posso dizer assim o corpo do som do escapamento também mais um tigrão salve com ele tá com diretão com difusor e o corpo do ronco do escapamento wr ele é muito muito bom ele vem ser mais grave então traz uma sensação de esportividade mais legal eu tenho as duas opções só que a intenção hoje eu vou mostrar para você e agora como que era no diretão pega o take e agora eu vou mostrar para vocês como ficou o ronco dela com o escapamento wr a instalação galera foi um pouco difícil para mim que não sou profissional e também nunca tinha visto ninguém fazer é uma instalação na face não consegui achar aí na plataforma é mas eu consegui com a ajuda do meu amigo arthur nós demoramos cerca de uma hora de serviço uma hora e meia mais dificuldade foi entender como aonde que ia cada procedimento das peças mas para desmontar foi muito ligeiro com 12 minutos eu consegui desmontar toda a traseira tirar o escape original para desmontar não tem segredo né galera então foi jogo rápido só para poder instalar que eu tive um pouquinho dificuldade fora isso o que a pergunta que todo mundo faz será que o desempenho da moto como que vai ser vai ficar mais forte vai ficar mais fraca na minha opinião ela ficou mais forte apesar que eu ainda não testei eu tô aqui agora com a fez e do tigrão para vocês verem como que é o visual novo da fez e 600 do canal harley seven full aí é um escapamento duplo ele já vem com o eliminador ele é um jogo de várias peças tem o db killer são duas duas ponteiras tem o inox quem faz o y também em nós veio também alguns alguns parafusos para fixação mas não veio manual então foi a ponteira o aço inox o db killer e teve aí algumas braçadeiras que faz a outra ligação e a braçadeira que segura o escape que no meu caso não foi necessário e agora questão galera é muito mais bonito com certeza fora o peso que eu retirei com certeza isso vai ajudar na potência no peso potência né na soma ele é muito mais bonito chama atenção agora sim a nossa festa tá completinha aqui que shift tem amortecedor de direção e stunk race setas esportivas e agora com um bruto wr escapamento só o cano e deve aqui nem pra cá galera nem vou colocar aquilo então fica com o ronco a tigrão que tá soltando em e se você é novo aí no canal não se esqueça de ativar as notificações ao se inscrever e ajudar esse canal a crescer o canal de dicas de manutenção e dicas e manutenções vou lesão sempre e a cada vez mais tarde trazendo mais novidades para a plataforma aí alimentando de informações para vocês um salve para o amigo bruno samurai a chumar uma e a taisex zousa mas com certeza galera o barulho do diretão é estigador é bonito viu sem sombra de dúvidas é top mesmo só que eu to curtindo também as ponteiras wr curtindo demais curtindo demais e aí a e aí a e E se eu conseguir uma retinha aqui Eu vou deixar pra vocês aí como foi A esticadinha Da Fazer 600 Música Em questão de consumo Eu acho que não vai ser tão diferente quanto o direto Pelo contrário O escapamento direto Ele solta mais os gases Com mais rapidez Fazendo assim Com que o motor trabalhe Com menos pressão Eu acredito, não sou mecânico, não entendo Mas eu acredito que a potência também Venha a ser mais forte Porque a compressão Vai ser a compressão correta Original da Fazer Como ela foi desenvolvida Esse motor de 98 cavalos Foi desenvolvido Para um tipo de escapamento É que no caso é o 4 em 1 Em 2 Então pode ser que ela venha ganhar potência Força Não sei O que ela pode ganhar Devido ao uso correto Do escapamento Com o tamanho correto Pegou galera a visão? Então até o próximo vídeo do canal Valeu Fui Tchau 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 Tchau